no terminal, para tanto aperte o comando, registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposição da comissão e a deliberar sobre o desdobramento das reuniões da Assembleia Fiscaliza, que esta comissão participou. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O ofício do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale, publicados no Diário do Legislativo de 16 de maio de 2019, em resposta aos requerimentos nº 835, 841 e 842 de 2019, que abordam preferências de contratação de empresas e trabalhadores locais para serviço das obras destinadas à reparação de danos em Brumadinho. Relatório sobre o atendimento emergencial à população afetada pelo rompimento da barragem do córrego de feijão e pagamento de dívidas de produtores rurais e reassentamento de agricultores. O ofício do senhor Gilmar Fava Carrara, diretor do presidente da MGS, publicado no Diário do Legislativo, de 7 de junho de 2019, em resposta ao requerimento 973, prestando informações acerca do quadro de pessoal da empresa. O ofício da senhora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, publicado no Diário do Legislativo de 13 de junho de 2019, encaminhando a publicação A Previdência Social é o Maior Patrimônio do Brasil, que resume alguns de seus estudos sobre a reforma da Previdência. O ofício da senhora Daniela Diniz Faria, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, publicado no Diário Legislativo de 13 de junho de 2019, em resposta ao requerimento número 614-2019, prestando informações sobre a autorização de funcionamento de incinerador de resíduos sólidos do município de Boa Esperança. O ofício do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, publicado no Diário Legislativo de 25 de junho de 2019, em resposta ao requerimento número 1107-2019, informando que o requerimento contrário à medida provisória 871 e a PEC nº 6 será encaminhado à Comissão Especial do Senado e aos senadores da bancada mineira. Matéria recebida e designação de relatores. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de leis 563-2015, no segundo turno e 430-2019, em turno único, deputado André Quintão, 5.313 no primeiro turno e 5.323-2018, 566-688 e 720-2019, todos em turno único do deputado Serencio Intracial e 655-2019, em turno único do deputado Marenrique Caixa. Esta presidência avoca para si a relatoria do relatório contendo os desdobramentos das reuniões da Assembleia Fiscaliza, com a secretária de Desenvolvimento Social, ocorrida em 12 de junho de 2019, em que a secretária Elisabeth Juca e Melo Jacometo prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a segunda parte da hora do dia, passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre a oposição sujeita à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Betão, que solicita a retirada de pauta do PL 566-2019. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado. Requerimento 1.000. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final. Requerimento 1.321, requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Governo, Segov, pedir de providência para a realização de campanhas educativas de prevenção e violência contra crianças e adolescentes no Estado. Autora, comissão de participação popular, a situação em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1.322, requer seja encaminhado à Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, C10, pedir de providência para a realização de campanhas educativas de prevenção à violência contra crianças e adolescentes do Estado. Autor é também a comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.323, requer seja encaminhado à Secretaria do Estado de Segurança Pública, CESP, pedido de providência para a elaboração de relatórios sobre o atendimento e o transporte das crianças e adolescentes vítimas de violência em todo o Estado, como determina a Lei 15.080, de 19 de abril de 2004. Autor também a comissão de participação popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1.324, requer seja encaminhado à Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, C10, pedido de providência para analisar a viabilidade da atualização do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente, instituído pela Resolução 23, de 30 de junho de 2019, do Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente, também da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1.327, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, C10, pedido de providência para a realização dos cursos de captação que tenham como conteúdo a formalização das parcerias de captação de recursos pelo terceiro setor em que seja destinada à organização de sociedade civil. Comissão, participação popular. Para o autor, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1.337, requer seja formulado o voto de congratulação com a Beneficência Evangélica Araguarina, possui os 60 anos das atividades filantrópicas. O autor é o deputado Raul Belém. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 1.375, requer seja formulado o voto de congratulação com o Sindicato dos Servidores da Justiça da 2ª Instância do Estado de Minas Gerais, SimJus, pelo 30º aniversário da entidade, completado no dia 5 de junho de 2019. A autora é a deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase. Em discussão, em votação, correspondências da comissão. Suspendo a reunião por alguns minutos. 375, 5.430, 5.480, 5.486, 5.507, 2018, 422 e 425, 2019. Em discussão, os pareceres. Em cesta discussão, em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os pareceres. Suspendo a reunião por alguns minutos, para que a gente possa acertar os requerimentos que serão apresentados para serem objeto de votação. Perfeito. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, em 7 de maio de 2019, na condição de relator, passa a fazer a leitura do relatório. A presidência, comissão de trabalho, atendendo a requerimento da comissão número 1645, da deputada Marília Campos, a comissão de trabalho, previdência e assistência social, visitou, no dia 7 de maio, a unidade de atendimento integrado, o AI, praça 7, para verificar as condições de trabalho e atendimento do cidadão do AI, praça 7. Participando desta visita, os deputados Sérgio Sintrossel, o presidente da comissão de trabalho e o presidente da assistência social, a deputada Marília Campos, e o deputado Betão, que é íntegro nesta comissão. A visita foi acompanhada pelo presidente da Associação dos Empregados Públicos da MGS, a SPENG, e por representantes da UAI Barro Preto, ex-funcionários da MGS, praça 7, e a coordenadora da unidade, Lorraine Andressa França Santos. Os deputados Sérgio Sintrossel, Marília Campos e Betão, iniciaram a visita, esclarecendo que a comissão pretendia averiguar as condições de atendimento da UAI praça 7, e ouvir os cidadãos que esperavam por atendimento, tendo em vista a demissão dos trabalhadores em Minas Gerais, a administração de serviços S.A. e o fechamento da UAI Barro Preto. As unidades de atendimento integrado prestam serviços como emissão de carteira de entidade, carteira de trabalho e previdência social, registro de CPF, solicitação de seguro-desemprego, emissão de passaporte, obtenção de antecedentes criminais, alistamento militares eleitoral, recadastramento de biometria para o Tribunal Regional Eleitoral, solicitação de visita à pessoa privada, à liberdade, entre outros. Em abril, a unidade do Barro Preto foi fechada em razão da crise financeira do Estado. Segundo informação do representante do governo, presente a reunião ordinária na Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social, de 10 de abril de 2019. O fechamento da unidade do UAI ressaltou a demissão de 88 trabalhadores na UAI da Praça 7, 162 demissões e a mudança de turnos de trabalho anteriormente havido, turnos de 7 às 13, de 13 a 19. Atualmente, turnos de 7 a 16, de 10 a 19. Além disso, a unidade encerrou o atendimento aos sábados. Durante a visita, os parlamentares conversaram com a população e os profissionais de foto na porta para a entrada do UAI, Praça 7. Em seguida, percorreram a recepção em pré-serviço de agendamento de livre demanda. O Instituto de Identificação da Polícia Civil e Setor Polícia Federal, responsável pela emissão de passaporte nos vários setores cidadãos, relataram problemas com o atendimento de prazo de entrega de documentos solicitados, entre os outros. Segundo a deputada Marília Campos, ficou claro que as demissões comprometeram a prestação de serviço da unidade, ao invés de os agendamentos e a entrega da documentação estão demorando. Segundo a parlamentar, não é razoável esperar 30 dias para solucionar uma carteira de trabalho ou 15 dias para receber, ocorrendo o risco de perder um posto de trabalho. A deputada também manifestou insatisfação com o prazo para a emissão de carteira de identidade, que passou de 7 para 15 dias e considerou exorbitante o preço de R$ 70. Para o deputado Celinho, a unidade não deveria realizar atendimento apenas com agendamento por meio da internet, pois isso dificulta o acesso de algumas pessoas como idoso ao serviço. A coordenadora da UAI afirmou que as pessoas idosas ou com dificuldade atendida sem agendamento, mas o parlamentar relatou que dois casos teve conhecimento e que isso não ocorreu, o que de um idoso com mal de Parkinson teria ido ao UAI para essas sete três vezes para emitir segunda carteira de vida e identidade, sem, contudo, ter sido atendido, e de uma pessoa com deficiência que só conseguiu ser atendida após agendamento pela internet. A coordenadora da UAI alegou que a unidade ainda está adaptada às mudanças, o que pode estar gerando problemas com os relatados pelo parlamentar. Acrescentou que toda a unidade há pessoas com equipe prontas e aguardar o cidadão que não conseguiram agendar o atendimento. Além disso, esclareceu que os termos do serviço foram reorganizados para haver atendimentos de horário de maior procura pela população de 10 a 19. Conclusão, a visita permitiu à Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social conhecer melhor as atuais condições de funcionamento da unidade de atendimento UAI para essas sete, ouvir e testemunhar as demandas da população que usa o serviço dos atuais servidores e obter esclarecimento da coordenadora da unidade acerca das mudanças efetuadas nos últimos meses. Para os deputados, seria importante reivindicar do Poder Executivo, que considera a reabertura do UAI Barro Preto e a recontratação do pessoal demitido da UAI para essas sete. Garanta o atendimento e age eficaz, reduzindo o tempo de espera, inclusive no atendimento presencial. Os deputados também julgam importante reivindicar ao Poder Executivo que reconsidere as demissões efetuadas na unidade do UAI. Este é o relatório. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Passa-se a terceira fase do ordem do dia também, que compreende a recebida discussão e votação de proposição sobre a comissão. A presidência informa os requerimentos decorrentes da reunião da Assembleia. Esclarecerão nessa fase. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria. Passo a presidência ao deputado André Quintão, para que possa fazer as leituras e colocá-los em votação. Deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública para debater a emenda 210-2019, que prevê a concessão de aposentadoria por condição especial de trabalho para os motoristas de transporte rodoviário de passageiros de cargas, cobradores e agentes de bordo na PEC 006-2019, que dispõe de sua mudança na Previdência Social. Em votação, senhores deputados, que aprovam o pernesto, como se encontra aprovado. As deputadas e os deputados que subscrevem. Senhor presidente, eu queria fazer uma substituição. A deputada Beatriz vai me substituir, porque eu estou lá inscrito no plenário, como líder, então, a deputada Beatriz chegou. Redistribuo a presidência ao deputado Betão para a leitura de requerimento de minha autoria e para colocá-los em aprovação. E se eu vou ler? Requerimento, deputado Céline Citrossel, que seja encaminhada manifestação de repúdio à Presidência da República, pela edição da medida provisória nº 873, de 1º de março de 2019, que dispõe sobre a contribuição sindical e organização sindical. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à presidência do Congresso Nacional. As deputadas e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Seja encaminhada a presidência do Congresso Nacional o pedido de providências para que rejeite a medida provisória nº 873, de 1º de março de 2019, que dispõe sobre a contribuição e a organização sindical. deputado e os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Também, deputado Céline Citrossel, seja realizada a audiência pública para debater a situação atual e as perspectivas da Fundação Forluminas de Seguridade Social, Forluz, e da Semig Saúde. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Também do deputado do Céline Citrossel, que seja realizada a audiência pública para debater o trabalho desenvolvido pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a importância de a criação de um dia estadual de homenagem a esta igreja e seus membros. Os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Céline Citrossel, é um requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater desvio de função, trabalho salubre e penoso imposto a vários operários da mina de Corgo do Feijão obrigados a auxiliar bombeiros na busca de corpos de seus colegas soterrados na tragédia crime. Os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como estão. A aprovar. Do deputado Céline Citrossel, que seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir a manutenção de postos de trabalho, a criação de novos e políticas de criação de frentes emergenciais de trabalho nas regiões e cidades afetadas pela crise da mineração no Estado. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. A aprovar. Também, deputado Céline Citrossel, que seja enviado à Secretaria de Desenvolvimento Social a pedido de informações sobre as medidas já tomadas, aquelas em andamento, e um cronograma de atividades da Secretaria para manutenção de postos de trabalho e criação de novas e políticas de criação de frentes emergenciais de trabalho nas regiões e cidades afetadas pela crise da mineração no Estado. Então, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também do Céline Citrossel, deputado, seja encaminhado à Secretaria de Estado, de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para manutenção de postos de trabalho e criação de novas e políticas de criação de frentes emergenciais de trabalho nas regiões e cidades afetadas pela crise da mineração no Estado. Deputados e deputadas, concordo permaneçam como estão. Aprovado. Que seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir a instituição do Fundo Trabalho do Estado de Minas Gerais, FTFT-MG, necessário para manutenção do Sistema Nacional de Emprego, SINEM, Minas Gerais. Deputado Céline Citrossel, os deputados e deputados, concordo permaneçam como estão. Aprovado. Seja realizada a audiência pública desta comissão para discutir a situação do desemprego em Minas Gerais, as medidas do governo para manutenção dos atuais pós-trabalho, a criação de novos e as políticas de criação de frentes emergenciais de trabalho. do deputado Céline Citrossel. Então, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Que seja enviada à Secretaria de Desenvolvimento Social o pedido de informações sobre as medidas já tomadas, as ações e andamento, o cronograma das providências a serem executadas para garantir a aplicação do Plano Plurianual de Ação Governamental para o exercício 2019, no que tange aos programas Programa 167, Formação Profissional para o Mercado de Trabalho e Geração de Renda, Programa 164, Expansão, Consolidação e Internacionalização das Instituições de Ensino e Pesquisa, Programa 127, Inclusão Produtiva para o Mundo do Trabalho, Programa 40, Estudos, Pesquisas, Informações e Dados Estatísticos Produzidos pela FJP, Programa 19, Promoção Social de Jovens no Campo e Periferias Urbanas e Programa 81, Educação para a Juventude. Deputados e deputadas, concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Seja enviado ao Secretário de Desenvolvimento Social o pedido de informação sobre as medidas já tomadas, as ações e andamento, o cronograma das providências a serem executadas para garantir a aplicação do Plano Plurianual de Ação Governamental para o Exercício 2019 em relação ao Programa 125, Consolidação da Política de Economia Solidária. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Celente Sintrocel, que seja enviado à Secretaria de Desenvolvimento Social o pedido de informação sobre as medidas já tomadas, aquelas em andamento e um cronograma de atividades da Secretaria para a manutenção de pós-trabalho e a criação de novas e políticas de criação de frentes emergenciais de trabalho. Deputados e deputadas, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade o pedido de providência para a instituição imediata do Fundo de Trabalho do Estado de Minas Gerais, necessário para a manutenção do Sistema Nacional de Emprego, SINI, em Minas Gerais. Os deputados e deputadas, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de informação sobre o cronograma de instituição do Fundo do Trabalho do Estado de Minas Gerais, necessário para a manutenção do Sistema Nacional de Emprego, SINI, em Minas Gerais. Os deputados e deputadas, concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também, deputado, Sérgio Citrocel, pedido de informações sobre quais as iniciativas que o Governo de Minas Gerais pretende adotar relativo aos programas abaixo descritos. Implantação, melhoria e manutenção do serviço de atendimento do trabalhador, pesquisa de emprego e desemprego, formação técnica profissional de qualificação e capacitação para o trabalho na modalidade de educação à distância, qualificação e capacitação profissional para o mercado de trabalho e geração de renda, qualificação profissional e ensino profissional, formação profissional, arte e cultura para a juventude. Plugue Minas. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Também, deputado, Sérgio Citrocel, que seja encaminhado a C10 e pedido de informações sobre quais iniciativas que o Governo de Minas Gerais pretende adotar relativo aos órgãos FUCAM e Ultramig. Os deputados e deputados concordam permaneçam como estão. Aprovado. Todas as proposições do deputado Sérgio Citrocel. Aprovado. Eu vou a palavra para o presidente Sérgio Citrocel. Sobre a mesa de requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja formulada manifestação de protesto contra a intenção anunciada pelo Governo Federal de privatização da empresa brasileira de correio e telégrafo pelos prejuízos que essa iniciativa pode acarretar para toda a sociedade brasileira e sobretudo para os moradores dos pequenos municípios cuja economia depende fortemente do serviço prestado pelas agências postais do serviço de entrega de correio. Requer a deputada que seja dada ciência dessa manifestação ao ministro-chefe da Casa Civil Único Louresone na Praça dos Três Poderes na Praça do Planalto também que seja dada ciência dessa manifestação ao senador Davi Alcolumbe presidente do Senado Federal e também seja dada ciência ao deputado Rodrigo Maia presidente da Câmara dos Deputados Federal Palácio do Congresso Brasília em votação requerimento aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento que seja formulado moção de apoio de manifesta em defesa das empresas públicas da Petrobras e de suas subsidiárias em anexo em votação requerimento aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado Mauro Tramonte requer que seja formulado voto congratulação com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pelo trabalho de dedicação em defesa dos atingidos na tragédia de Barragem de Brumadinho requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao doutor Gério patrocínio Soares defensor público geral Belo Horizonte em votação requerimento aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado também Mauro Tramonte requer nos termos que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos atingidos pela Barragem de Mariana diante do descumprimento das obrigações da Fundação Renova em votação requerimento aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento a deputada Beatriz requer que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos barraqueiros que trabalhavam no entorno do Mineirão antes da Copa do Mundo de 2014 tendo em vista que desde então esses trabalhadores não conseguiram um novo espaço para continuar suas atividades em votação requerimento aos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra requerimento da deputada Andréa de Jesus do deputado Betão do deputado Bruno Engler requer nos termos do artigo 128 do regimento interno seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater a situação dos barraqueiros do entorno do Mineirão Mineirão também da deputada outro requerimento da deputada Beatriz Sequeiro do deputado Betão do deputado Celino do deputado Marília Campos que requer no regimento seja realizada visita do diretor presidente das Minas Gerais e administração MGS senhor Gilmar no município de Belo Horizonte para buscar alternativa para as demissões que estão ocorrendo na empresa e por último requerimento da deputada Beatriz Sequeiro deputado Betão da deputada Marília Campos seja realizada visita ao procurador chefe do Ministério Público Trabalho de Minas Gerais terceira região Adriana Augusta município de Belo Horizonte para debater medidas alternativas das demissões que ocorrendo na MGS em votação os requerimentos 2341 e 2342 em votação os requerimentos dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento dos deputados Betão Celice Antroncel André Quintão da deputada também Beatriz Serqueira que nos termos do artigo 100 do regimento interno combinado na deliberação da mesa de 2700 e 2019 seja encaminhado da secretaria de estado desenvolvimento social pedido informação sobre o cronograma previsto para efetivação da inclusão da população de situação de rua cadúnico e para a conclusão do projeto baseado no modelo de moradia primeiro que conforme informado pela secretaria está sendo elaborado por sua pasta requerimento requerimento do deputado do deputado Selim do deputado André Quintão da deputada Beatriz do deputado Betão que seja também combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa de 2700 e 2019 seja encaminhada à loteria do estado de Minas Gerais pedido de providência para regularizar repasse dos recursos necessários a continuidade da execução do programa de aprimoramento da rede socioassistencial sistema único social rede cuidar em votação o requerimento dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra ambos os requerimentos por última leitura também requerimento da deputada Beatriz Serqueira deputada Selim André Quintão em Betão que requer combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa de 2075 seja encaminhada à secretaria de estado da fazenda pedido de providência para ampliar o repasse dos recursos referentes ao piso mineiro de assistência social para que todos os municípios recebam o valor integral da regularidade com regularidade em votação o requerimento dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado André Quintão que seja conforme a deliberação da mesa nº 2700 e 2009 seja encaminhada à secretaria de estado de trabalho e desenvolvimento social pedido de formação detalhada sobre o cronograma de desembolso financeiro da loteria mineira referente aos recursos destinados ao programa de aprimoramento da rede social assistência social suas rede cuidar conforme lei 22.597 de 2017 e decreto 47.288 de 2017 em votação o requerimento dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado requerimento do deputado André Quintão também que seja encaminhada a secretaria de estado de trabalho e desenvolvimento social pedido de informação detalhada sobre a avaliação e os desdobramentos dos programas enfrentamento de pobreza rural e do programa dos programas trampos em votação requerimento os deputados que eu aprovam permaneça como se encontra aprovado requerimentos seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido de formação trabalho sobre o planejamento as ações realizadas do modelo de preparação adotado com relação às famílias e comunidades atingidas pelo rompimento a barragemagem da mineradora vale do córrego do feijão em Brumadinha requerimento que seja encaminhada a secretaria de estado trabalho e desenvolvimento social de Minas Gerais pedido providência para o estabelecimento dinâmica regular permanente ao funcionamento da mesa de diálogo e requerimento seja encaminhada a secretaria de estado desenvolvimento social pedido informações detalhadas sobre o cronograma dos jogos indígenas ambos de autoria do deputado André Quintão em votação os três recorrimentos em bloco os deputados que eu aprovam permaneça como se encontra aprovado esta presidência passa a ler o relatório contendo as propostas aprovadas pelo desdobramento das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza em que esta comissão participou esclareço que o presente relatório será anexado ao relato do presidente da reunião que por sua vez será encaminhado à mesa da Assembleia indago aos parlamentares se tem alguma consideração a fazer passo a ler o relatório local da data e horário da realização plenaria um 4 da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais de 12 de junho de 2019 às 14 horas a finalidade da reunião prestação de informações sobre a gestão da Secretaria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CEDES relativamente ao primeiro quadrimestre de 2019 em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado a recomendação em atendimento ao artigo 9º da Deliberação de 23 de abril apresentamos as recomendações decorrente da reunião de forma dos requerimentos e anexos sala das comissões 26 de junho de 2019 a presidência indago aos parlamentares se tem alguma consideração a fazer não havendo a presidência dos termos da Deliberação 2705 2019 considero o relatório aprovado indago ainda aos deputados se tem mais algum relatório a apresentar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros da próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos